Terça-feira, dia de aprender receitas deliciosas no quadro Cozinha e Cultura, que este ano traz novidades. Hoje o chefe José de Arimatea mostra o passo a passo de um cordeiro ao molho de vinho. Anote aí! Olá, meu nome é José de Arimatea. Vou apresentar o quadro hoje Cozinha e Cultura. Vou ensinar como fazer o prato com cordeiro ao molho de vinho. Para preparar essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher rasa de sopa de azeite extra-vígio. Um dente de alho triturado. Meia cebola média triturada. 100 gramas de espinafre batido no litrificador com 50 ml de vinho branco. 200 ml de molho demi-glace. 100 ml de vinho do porto tinto. Salsinha a gosto. Margarina a gosto. 220 gramas de cordeiro assado ao forno. Antes de montar o prato, lembramos que o cordeiro já foi preparado e assado ao forno. Em uma temperatura de 180 graus. Há uma hora e meia do forno. Agora vamos ensinar como montar. Primeiro, o azeite extra-vígio. Alho. Alho. Deixar dourar o alho. Em seguida, a cebola. Terceiro, o espinafre. Lembramos que o espinafre já está batido no picador com vinho branco. Basta o forno. Em seguida, o arroz branco. 100, 150 gramas de arroz. Para montar o prato. Lembrando que esse arroz se chama arroz verde. Vou com o molho de beijamel para fazer o... Dá uma liga no arroz para montar o prato. Está vendo que o arroz ficou um arroz bem consistente. Agora vamos puxar a batata sautê. Que é uma batata furada. Um pouco de margarina. Só para dar um toque. Uma pitadinha de salsinha. 150 gramas de batata. Lembramos que essa... Que essa manteiga... Manteiga ou margarina. Pode ser até azeite. Com salsinha, é só para dar um... Uma decoração no prato. Na batata, certo? Agora, a guarnição. Que é o arroz verde. E a batata solteira. Que é o acompanhamento do cordeiro ao molho de vinho. Agora vamos preparar o cordeiro ao molho de vinho. É o molho madeira. Que é o próprio molho do cordeiro. Para o aproveitamento do cordeiro. Mistura o molho. Deixa ferver. Pode abaixar o fogo. Já está pronto o molho. Agora vamos montar o prato. Primeiro, o arroz. Terceiro, a batata solteira. Acompanhamento. Está pronto o cordeiro ao molho de vinho. 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 Obrigado.